A semana começou com um festão em São Lourenço do Turvo, com direito a churrasco e música ao vivo. O evento atraiu gente de toda a região e a renda foi revertida a Pai de Matão e a paróquia do distrito. Na última sessão da Câmara Municipal antes do recesso, o líder do governo na Câmara propôs a retirada do projeto de lei que institui o plano de educação no município. A intenção é que uma consulta pública seja realizada para que a população expresse a sua opinião sobre este assunto que está gerando muitos debates. Matão recebeu uma visita inusitada. Na manhã da quarta-feira, uma cobra da espécie sucuri apareceu no rio São Lourenço e atraiu a atenção de muitos curiosos. Desde o fim de semana passado, está em vigor a lei que obriga o uso do farol baixo durante o dia nas estradas do país. A polícia rodoviária falou com a nossa reportagem e esclareceu dúvidas sobre a nova lei. De acordo com a lei, ela é bem clara. Ela fala que somente o farol baixo não serve. A luz de posição, as lanternas, o farol alto, luz de neblina, faróis de milha não serve. No entanto, saiu uma deliberação do CONTRAN que diz que vai ser aceito o uso do DRL, né? Day Running Light lá, né? Que já alguns veículos importados e alguns modelos nacionais do ano 2016 já vêm com esse dispositivo. Então, esses veículos que possuem o DRL também vai ser aceito por conta dessa deliberação do CONTRAN. Consumidores endividados agora pensam duas vezes antes de ir às compras. A alta de juros no cartão assusta o consumidor. Mas, seguindo algumas dicas, é possível comprar e manter a situação financeira em dia. A matonense ainda não conseguiu vencer nenhum jogo da Copa Paulista e é lanterna do campeonato junto com o Batatais. E o confronto dos dois últimos colocados será no próximo domingo no estádio Hudson Book Ferreira. E nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Rock. Você acompanhou no Jornal TVM uma série de matérias especiais sobre o gênero musical que há mais de seis décadas se criou, reinventou e fez a cabeça de várias gerações. E nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Rock.